A casa dos gatos, é gato demais, gato bigano, a gente está querendo bigar, esse gato, é valente, são quantos já tem, 13? São seis, que eu resgatei, que eu morreu, era assim, eu moro com seis. Gente, os gatinhos foram jogados no lixão. No lixão, não é gato, o bato são quente. E agora... Não tem nem cabelo, não tem nem cabelo aqui na casa, não tem pessoa, só começou a nascer agora, olha. Não está se alimentando, deixa você comer. Gente, a cidade é cheia de gato. Gente, a situação dos bichinhos é triste, viu? O pessoal pega para cuidar, porque eles estão abandonados, a pessoa também não tem condição, olha. Olha o outro lá. Gente, era bom que por essas mulheres estão comendo com ração, com os gatinhos, não é assustado. A pessoa já não tem condição de criar, aí pega abandonado, tem amor, bichinho. Não, a gente tem que eu pego, sabe? Porque eu não vou deixar o amor, se eu descaxão, eu pego aqui, eu tenho que matar. Eu não tenho condição, mas eu pego para também ter um abrigo, se eu não pudesse para dormir, né? Ela não tem condição, não, desempregada. Ela não tem, não, ela está se esmola, gente. Está, se esmola para dar aos bichinhos. É bom trabalho, você já acaba aqui, o que ele consegue, eu vou comprar coisa para eles. A pessoa está de comida também, que eles comem, que eles comem, que eles comem. Está o outro peito aqui, olha. Isso, isso, isso. Isso também dá colado, porque ele só vai comer, porque ele ficou, porque era um quarto, aí ele morreu, só ficou ele. É, né? Aí já são quantos gatos? São treze? Quatorze. Quatorze galos. Ela pega porque tem amor, bichinho, bichinho abandonado, bichinho doente. É um bichinho doente, ó. Ô, preta. Tá sendo pomada também, ó. Tá vermelhado, eu tô lavando com soro. Aí a pomadinha é boa, porque ela... É, depois de dois bichinhos, o bichinho tá doente, já abandonado porque estão tudo doente. Eu tô lavando só com soro, porque a pomadinha dela é em soro, eu tô lavando. Então, tá alguma ONG também que quiser adotar o bichinho. Pra alguém ficar sofrendo. Tudo mágico. E quem quiser fazer doação de ração, né? É. Doa a ração pro bichinho, pra poder. É, Melzinha. É, Melzinha. É. Olha, Melzinha. Tá sendo filmada aqui, Júnior. Não, você não faz. É, Melzinha. É, Melzinha. É um tipo de pavorração, viu? E se não for pedir muito, você tiver, é, comprar-se medicamento, assim como, é, como... Ivergitina, como me dá pra eles, se não tem no meio, né? Que a quecula, eles só se coçando, né? A da metrô, ela acaba com a doceira. Aquela pomada ventricol também, é muito boa. É, é, seria bom ter ela também, porque quando... Aparecer a pomada ventricol, passa com ladinha. A prendicol é ótima pra coceira, pra sarna, pra melão de coisa. Ela é muito boa e ela é baratinha, R$17,00. Petricol, pomada. E ração. Imagina, quem quiser doar pra pomada e ração, né? É, porque já ajuda a aliviar o sofrimento deles. Opa, pra fazer pomada pra passar aqui, eu compro pra eles. Isso, gente. Uns gatinhos comendo pão. Isso que eles comem. Ai, gente, olha. Olha, mamãe, olha, mamãe. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro. Tem quinze. Tem quinze gatos. Contei quinze gatos. Estão tudo precisando de alimento e medicamentos.